Música Policiais da 16ª se compreenderam na tarde desta quarta, 23 de maio, esta quadrilha acusada de sequestrar uma mulher na avenida de Jauma Batista, zona centro-sul de Manaus. Uma mulher acusada de fazer parte do bando está foragida. De acordo com o cabo Robson Lima, a vítima ao ser abordada pelo quarteto fica em estado de choque e não conseguiu dirigir o carro. Não, não precisamos parar, nós estávamos parados ali do outro lado da rua, quando os cidadãos perceberam aqui a ação, foram avisar a gente, estive e fizemos a prisão dos mesmos aqui no local. Os presos serão encaminhados à cadeia pública de Manaus. Música Música Música